Abertura 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 Caralho vá em sé building e a sua home Get down, Manhattan at400 come a ver o Mundo Sombraão em sal o Pernando o Pernando at400 come a ver o Mundo Sombraão em sal a sua home e quando o Plyô Se acabar Farei seguro Eu sempre amarei Eu sempre amarei Vosso filho antigo a luz Vejo o sangue de Jesus Outra outra por assim O que a morte já venceu Sua voz, o céu e o céu Já vai dar e separar Eu sempre amarei Eu sempre amarei Sua luz Eu sempre amarei Obrigado.